E olha eu aqui de novo seja muito bem-vindos a Universo e Traffy Hunters Rogue Legacy e aqui não vamos continuar aqui com os nossos heróis com nossos heróis né eu tô equipado aqui em um ali eu vou desequipar um que eu tô com dois abrir esse aqui e eu vou equipar esse e eu ver aqui que eu já tenho aqui de level né E aí os inimigos evoluem ainda mais lentamente e agora eu acho que eu vou fazer e lá tá equipado ali e peraí peraí então eu vou equipar esse e equipar aqui eu tô com duas corridas certo certo então aqui eu tô com uma mana drenagem de vida pulo corrida a drenagem de mana beleza agora aqui acho que eu vou ter que é pelo menos comprar que eu comprei já comprei as capas Beleza e leva 65 Bora nós 41 de dano tá bom esses aqui é chato ele é muito próximo da parede cara e aí e aí e aí Aumentamos nossa coleta de ouro em 12 Eita, nós Vai ajudar, né? 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 Tchau. 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 Bem... Dei sorte agora de pegar esse... Aquele baú lá. Mil e pouco. Explorar, né? Vamos explorar e fazer farm. Vamos. 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 Difícil, difícil. Abri mais uma parte do castelo. O castelo. Beleza. Vou abrindo tudo agora. O que der para abrir. Vou abrir. Vou melhorar. Mil e quatrocentos. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Mil e quatrocentos. Vamos abrindo. Um. 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 E aí E aí 116 Deu uma sortinha aqui Nossa E aí 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 Será que tem uma saída aqui, né? Hum. Mas eu vou matar. Esquenta não. 1934. 1935. Por um? Caraca! 1935. 2035. 2035. 2130. 2235. 2139. 2240. 2345. 2340. 2391. 2370. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, ele dá dois dash. Só piquititico, hein? Mil trezentos. Mais um level, sessenta e sete. Bom, agora eu tenho life, né? Os encontros meus com aquele bicho lá não tá sendo muito bom, não. Tchau. Oh. Putz, onde tem uma bolinha aqui? Eu quero a moeda. Pode escolher agora? Pode. Por que que eu escolhi agora? Porque eu acho que esse oboco, o bolo, pode ser que na próxima entrada no castelo, ele não, aquele guardião lá que cobra o pedágio, vamos colocar assim, ele não cobre. Ele não pode sair de graça, né? Eu acho que é isso aí. Ou abrir as plataformas de madeira também, às vezes fica aberto, não sei. Por que que eu peguei? Porque as minhas moedas estavam baixas. Se a minha moeda ali tá mais de mil, eu não vou. Muito difícil. Porque se eu pegar o ouriço ali, no caso, quando você vai fazer aquelas escolhas, o ouriço você vai perder tudo o seu dinheiro. Então é complicado, né? Porque aqui o objetivo agora é farm mesmo, ferrinho. Então, mais vai de cada um. Depois você vai escolher aqui e pegar um ouriço. Se eu tiver com pouco dinheiro, tranquilo. O problema é se eu tiver com mais dinheiro, né? Porque a cada pancada, quando você pegar o ouriço, você perde dinheiro. Então, não recebo a dano. Não tem nem como, cara. É pular ali e cair e morrer. Não tem nem como, cara. Não tem nem como. Então, vamos ver. Nem como isso vai ser. Não tem, cara. Não tem, cara. Não está tudo. Não tempo, cara. Não tem, cara. É um ero. Ouça. Não é uma Direção, cara. Se eu tô com o pitititico Eu entrava aqui Nessa passagem ali onde tá mais escuro Dá pra entrar e pegar ele lá Como eu não tô, então não dá pra entrar Depende muito da sorte, né Que você Ai, que vacilada Não vi o baú ali Deixa eu ver aqui O pior é que tem que ir pra baixo primeiro Então não é O pior é que tem que ir Vamos buscar O pior é que tem que ir Nossa, dei sorte Luva de Hunger Dei mais sorte ainda Deixa eu ver Não tem que ir Não tem que ir Não tem que ir Só tem que ir De novo Aí Falei para você que eu ia pegar Uma hora eu te pego Rapaz Não é sempre não Não é sempre não 47 Me deu um pouquinho só de life Para mim ter alguma chance Ó isso Estou no limite aqui também Tem mais um ali em cima Pode ser que tenha um baú De novo Caraca Agora não tenho chance Quanto esses caras Se eu Deixa eu ver o que está aqui Está ali em cima Se eu ganhar um pouquinho Mais de life aqui Se der sorte Vai ser mais difícil Dá mais aqui Aí dá para eu voltar lá Vamos ver Ai Sete e quatro Nossa Dei sorte de novo Tórax de prata Vou arriscar no baú Que eu tomo as na cabeça Mas é baú Caraca Nunca vi isso Esse aqui já é mais forte Está ótimo 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 Muito bom Vamos abrir mais um novo aqui 1420 1420 1520 Tá aí Feitiços fortalecidos Isso é um machado Você chama isso de machado Isso é um machado Maior né Feitiços mais fortalecidos Abrimos mais duas Tem que abrir todas Para ter um troféu aqui também A gente vai abrindo aí agora Deixa eu ver aqui O que é que eu tenho Ah Oh my god Então eu tenho aqui Um Um tórax de prata Ele já dá Mais 30 de vida E mais 11 de armadura Mais 10 de peso É um pouquinho mais pesado Ele custa 950 Mas já está melhor Que esse vampirismo Posso tirar esse vampirismo Daqui Colocar um tórax de prata E equipar uma bota Apesar que eu tenho Uma bota nova Aqui também Que dá mais 11 de mana Mas eu desequipo essa bota Coloco essa Para não perder o vampirismo Porque eu vou manter em 6 De Para recuperação E coloco o tórax de prata Que me interessou Esse aqui Tórax de novato Tórax de prata Vamos ver Que temos aqui Temos mais Uma runa Olha lá Está vendo Que ficou ali O item Que eu peguei Ficou ali Está vendo Tem a bolinha Tem o item Quanto que ele custa Para abrir 950 Ó Ficou ali Então vamos aqui No nosso amigo Esse é um O boco Muito especial Dê-me para mim Deixar a alma Passar pelo Eu não sei Se Se é isso mesmo Ou se vai abrir O outro chefe Vamos ver Se for Vamos ver Lá no outro chefe Depois eu falo Para vocês O que é Realmente Quando eu chegar lá Como eu matei O primeiro chefe Pode ser criado A segunda forma Dele Porque eu não sabia Se era um Como eu peguei Ele ali Descobri Agora Quando eu chegar Lá no chefe A gente vai descobrir Se ele vai abrir Ou não E aí Não tem Não tem Se ele vai derrubar A gente vai abrir E aí A gente vai ver Tchau, tchau. Beleza, já tenho os 950. Vou pegar o tórax. É difícil pra caralho de passar com esses caras. Deixa eu ver. Ah, tá ali em cima. Vamos lá no chefe ali em cima. Que aqui dá pra ver tudo. Aqui tá ali em cima. Tem um baú aqui também. Vamos lá. Tá ali em cima. Uma espada. Dez. Não, não vai vim. Então, aí ó. Beleza. Cheguei no que eu queria. Tá vendo ali a porta, a portinha ali? Quem tá acompanhando aí? Então, aquele oboco que eu peguei e que eu abri de novo, abriu essa porta aí, ó. Ela abriu. Aqui vai ter um novo chefe, tá? Você pode entrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Então, já é um remix da primeira versão. Muito mais difícil. Aí que começa o desafio. Beleza? Então, eu não vou matá-lo ainda. Que você vai ter que treinar um pouco. Porque tem... Tem... Aqui, ó. Vou dar um pause pra vocês verem. Nesse chefe aqui. O que acontece? Você só tem ali dois pulos, né? Mais dois pulos. Pode correr duas vezes e uma corrida rápida. Né? Só isso. E é o personagem específico, tá? Level 225, 57. 235 de life, 57 de força, vida 1600, tal, tal. Força máxima, tal. Então, é isso aí. Você não tem mais nada fora isso. Ó. Então, aqui... Vai ser bem difícil. Você vai ter que treinar um pouco. Treinar. Porque aqui é foda. Tá vendo? Você vai morrer rapidinho. Tá vendo? Vai tomar porrada pra caramba. Então, você vai ter que treinar. Porque ele é muito mais rápido. Quer treinar nele? Beleza. É bom. Você vai ter que... Vai ter que passar. Vai ter um troféu relacionado. Tá? Vai ter que fazer isso aqui, ó. Não tem como você não platinar sem pegar esse bicho aí. Muito foda. Tem spin na fase. É foda, velho. Vai ter que treinar os movimentos, tudo. Você pode ficar treinando aqui, ó. Até você tentar passar. Dá pra passar? Dá. Dá pra passar. Mas vai ter que treinar um pouquinho, porque... Aqui é complicado, velho. Já peguei um movimento dele. Que é esse aqui. Um, dois, três. Dá pra você passar. Aqui. Um já peguei. Depois falta pegar os outros. Como você dá a volta. A hora que ele soltar o... Qual lado você correr. Tudo isso aí, né? Entendeu? Então, ó. Aqui, ó. Eu tinha que correr, subir ali e dar a volta por lá. Então, com aquele item a gente abre ele. Você viu que eu pudei lá no caroneiro, no... No começo da fase. Ele falou lá do oboco, lá. Então, eu peguei ele. Ele veio. Você só pode matar ele assim. Espadada. Não tem outra... Outra conversa. Olha, ó. Aqui, ó. Outro movimento. Mais um. O problema é esses espinhos, cara. No meio da falha. Aí é... É foda, né, mano? Entendeu? O problema é esses espinhos aí. Ó, errei. Aí você tem que pegar os movimentos dele. É com o tempo você vai passar. Com o tempo dá. Aí, ó. Não tirei... Ele é 275, velho. Eu sou 69. Então, é complicado, velho. E acaba seu HP ainda. Ó, seu HP ele acaba, né? E você tem que ficar mandando porrada nele. Pra não acabar. Mas creio que dá pra passar. Mas esse não é o objetivo ainda. Tô mostrando mesmo. O que vocês vão enfrentar aí. Não, eu não consigo subir ali, cara. Caraca, mano. Caraca, mano. Tem outros mais cabeludo ainda pra frente. Tem um chefe mais. Esse aqui é só o primeiro. Beleza, então? Só pra mostrar pra vocês aí como é que é. O que tem aí. O louco. Lógico que eu vou dar uma treinadinha antes de vir aí, né? Não vou ficar... Morrendo à toa aí, né? Vou treinar, ver os movimentos, como é que é. Vai levar um tempinho. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir mais um. 1700, 1400. Abrimos mais um. 1400. 1450. 1308, 1310. Beleza. Armadura. Quando não dá nenhum, nem dano, nem aqui. Não deu dano. Life. Dano também não. Cara. Mais armadura, velho. Não tem essa. Não deu mais armadura? Mais equipes. Já era. Ah, eu ia comprar lá. Esqueci, cara. Acabei esquecendo de comprar essa aqui, ó. 950. Pegar mais um aqui. Mais alguns. Beleza. Então, level 71. Subimos mais alguns levels. Mas é isso aí. O desafio ainda nem começou, né? Vai os inimigos depois que você mata ele. Na segunda forma, você viu ali, né? Já vai ficando mais cascudo aí. Tem muita coisa aí pra acontecer ainda até lá no final. Beleza? Então, gostou? Comente. Compartilhe. Deixa aquele joinha. Um abraço a todos. Eu vou ficando por aqui. Vocês ficam por aí. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.